Fala pessoal, sou o Bob Max. Galera, amanhã dia 24 vai ter um evento lá em Itú. A gente vai com uma galera aí do Jump pra fazer Bang Jump e pra fazer Rapel. Vai eu, o Renato e mais uma galerinha aí que ele conhece. Vou conhecer o pessoal lá, não conheço ninguém ainda, só ele. O Rapel é aquele que você prende um trem em você, exemplo de uma corda, e vai descendo na moralzinha. O Bang Jump é aquele que você amarra uma corda, eles amarram uma corda em você. Você pula e você fica pendurado nela. Então vai ter esses dois trem lá. Eu vou tentar ver se eu crio coragem lá pra pular de Bang Jump. Eu tô levando algumas coisinhas, vou mostrar pra vocês aqui. Vou levar pra lá dois Powerbanks, minha GoPro, esse suporte aqui Gorilla. Ele é muito bom, se adapta a qualquer lugar, você consegue fazer, manusear ele de muito jeito. Então ele é muito prático. Vou levar também a casezinha da GoPro pra poder filmar abaixo d'água. Um fone de ouvido, cabo pra GoPro e pro carregador do celular. Uma fonte de alimentação, levando algumas roupas aqui, um relógio. Essa mochila aqui. Essa mochila aqui não é uma mochila tão grande, mas ela vai suprir pro que a gente vai fazer lá. Mas eu acho que eu não tô esquecendo de nada. Aqui são um, dois, três itens. Quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Praticamente é isso só que eu vou precisar pra levar pra lá. Espero que a filmagem fique bacana. Então, agora, acompanha aí a nossa viagem. Espero o like de vocês. E aí, pessoal? A gente já chegou aqui. Vamos começar a mais uma estrada. É um anotão aqui. Vai vir uma galera aí. Olha aí. Tá tudo bem? Não sei se o pessoal vai pegar. Aí a gente não cura. Agora a gente vai curar lá com a gente. Lembrou? Vamos lá ver. Vamos lá. Vamos lá. A gente não tá chegando mais. Vamos lá. 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 Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Se inscreva. Galera, chegamos na ponte. Já pulou um. Agora eu tenho que ir lá pra baixo pra fazer a filma aí. Pegando o pessoal de baixo pra cima. Pra tocar uma imagem bi bacana aí. Já tem um se preparando lá. Já tem um se preparando lá. E aí 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 Se inscreva. 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 Se inscreva.